Há 50 anos, começava os serviços do então Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI, ou atual SAS, uma autarquia do povo barbacenense que tem o objetivo de zelar pelo bem mais precioso do mundo, a água. Ao longo dos anos, o SAS expandiu seus trabalhos, cresceu e se tornou uma das grandes referências em Minas Gerais, prezando sempre pela qualidade e respeito ao meio ambiente. Atualmente, milhões de reais são investidos na autarquia, que atende 70% da população de Barbacena. O trabalho é desenvolvido por mais de 350 servidores que trabalham com dedicação para oferecer sempre o melhor para Barbacena. SAS, 50 anos de serviços prestados à população de Barbacena.